E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui novamente para mais um episódio da Aventura do Jiu-Jitsu. Hoje é o quarto episódio. Fábio Kito Takao, historiador. Hoje, a gente decidiu que o quarto capítulo, não sei eu que decido, é a história que decide, é o Conde Koma, Mitsuyo Maeda. E pela sua importância e também pelo feito que ele fez no mundo, nós vamos falar dele em dois episódios, o quarto e o quinto. Vocês vão entender por que agora que o Fábio vai falar. Fábio. E aí, pessoal? Sandro, muito obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui falando sobre a história do Jiu-Jitsu. E hoje a gente tem realmente esse capítulo à parte, que é o Mitsuyo Maeda, o Conde Koma. E ele, obviamente, é um dos responsáveis direto pela implantação, enfim, pela formação do Jiu-Jitsu Gracie no Brasil. Então, ele realmente tem uma importância muito grande. Por isso, nós decidimos, então, dar dois capítulos para falar sobre a vida dele. E também por um outro motivo. A vida do Conde Koma realmente foi uma vida espetacular. Foi cheia de eventos grandiosos. Então, eu acho que seria muito pouco você tentar resumir tudo em um só capítulo. De qualquer forma, lembrando sempre que esse tipo de formato que a gente está fazendo aqui, nós vamos estar falando de uma forma bem superficial, mas ao mesmo tempo pontuando as principais participações de cada personagem desse ano da história. O Conde Koma, enfim, ele, como a gente já falou nos episódios anteriores, ele entrou no Kodokan, se formou lá no Kodokan. E, junto com o primeiro membro do Kodokan, que foi o Tomita, eles foram designados para disseminar o Judo na América. Então, eles chegaram nos Estados Unidos em 1904. Eles não foram os primeiros. O Yamashita já estava aqui e já estava ensinando na época não só o presidente Roosevelt, como chegou a ensinar os cadetes, enfim. Então, quando o Tomita e o Maída chegaram à América, eles já tinham algumas informações vindas do Yamashita. E eles chegaram já organizando diversas palestras, apresentações e demonstrações do Judo. É muito curioso que essa primeira fase da dupla Tomita e Maída nos Estados Unidos, eles reforçam isso nos discursos que eles dão antes de fazer as demonstrações, a diferença entre o Jiu-Jitsu japonês e o Judo que eles estavam disseminando. Era muito importante na cabeça do Jigoro Kano que ficasse clara essa diferença. Ou seja, o Jiu-Jitsu japonês tinha uma preocupação primordial e quase que única com a parte marcial, a eficácia em combate. Já o Judo, ele deixava bem claro, tanto o Tomita quanto o próprio Maída, que o Judo tinha como finalidade principal a formação do ser humano, do cidadão como um todo. Formar a parte física através da prática da luta e a parte mental, filosófica, enfim. Cultuando valores morais e valores de integridade. Então, isso aí nos primeiros discursos que o Tomita e o Maída fazem nos Estados Unidos, ele é muito enfatizado. Só que acontece uma coisa muito interessante que é, como o Jiu-Jitsu já era um termo, é muito disseminado aqui na América e na Europa. A todo momento que eles fazem essas palestras, eles são questionados. Mas e o Jiu-Jitsu, e também existe, em contrapartida, os desafios do wrestling. O wrestling já era uma modalidade muito disseminada nos Estados Unidos. E muitos lutadores se propunham a experimentar, a provar, queriam ver se realmente, comprovar se realmente o Judo era tão eficaz quanto o Tomita e o Maída, eles afirmavam. Então, inevitavelmente, durante um tempo depois que eles estavam fazendo essa apresentação, tanto o Tomita quanto o Maída são obrigados, entre aspas, a confrontar esses wrestlers. E isso foi se tornando cada vez mais complicado deles administrarem. Bom, de qualquer forma, isso culmina realmente com o Maída, que era, na verdade, o mais jovem e mais bem preparado fisicamente, acabar tendo que demonstrar os recursos que o Judo tinha, e chegou a finalizar alguns oponentes, enfim. Chegou a derrubar alguns wrestlers. E usou, principalmente, teve que usar algumas técnicas de sacrifício, como o Tomoenagê, enfim. Justamente contra as bases dos wrestlers americanos, que, na maioria das vezes, eram lutadores maiores. Após um tempo que eles estiveram nos Estados Unidos, os dois acabaram se separando. O Mitsumaeda acabou, de certa forma, passando por um processo onde ele foi obrigado a se desvincular de alguns valores que o Kodokan pregava, como, por exemplo, aceitou desafios e fazia, eventualmente, apresentações profissionais, ou seja, que eram remuneradas. O Kodokan era, terminantemente, contra. E, talvez, uma das coisas que o Maeda fez também, que era contra, vamos dizer assim, o principal objetivo do Judo, é que o Maeda viaja, então, para a Europa e passa, inclusive, a competir nas regras do Weston na Europa. Ele viajou durante muito tempo pela Europa, competindo, fazendo apresentações, enfim. Fez todo tipo de espetáculo, até para se manter. E, aos poucos, ele foi gradualmente deixando de usar o nome Judo e passou, simplesmente, a usar o termo Jiu-Jitsu. Existe, obviamente, uma... Os estudiosos chegam à conclusão, e isso eu concordo também, eu como pesquisador, que um dos motivos que o Kodokan parou de usar o nome Judo foi justamente porque ele fazia esses espetáculos pagos e aceitava desafios. Então, nada mais justo dentro... A gente imagina que, dentro da cabeça dele, ele falou, olha, vou parar de usar o termo Judo e passar, então, a usar o termo Jiu-Jitsu. O Kondi Koma, de forma resumida, então, ele viajou durante 10 anos pelos Estados Unidos, depois pela Europa, e depois ele voltou para a América e ele se dedicou um tempo a viajar pela América Central. E ficou muito tempo no México, e, principalmente, em Cuba. E sempre fazendo esses desafios, aceitando, desafiando pessoas da plateia, desafiando os lutadores locais, fazendo espetáculos. Então, a vida do Maeda realmente foi uma vida muito agitada durante esses 10 anos que ele viajou pelo mundo antes de chegar ao Brasil. Então, é isso aí, pessoal. Você vê que a história do Maeda é muito rica e nada mais certo do que a gente falar do Maeda em duas etapas. Até porque você vê a quantidade de tempo, esses longos anos, mais de 10 anos, que ele ficou excursionando pelo mundo antes de vir ao Brasil. Então, ele teve muita importância, esse mestre japonês. E, agora, no quinto capítulo, nós vamos falar dele já no Brasil. É isso, Fábio? Exatamente. Vamos pegar agora nessa parte onde ele sai da América Central, passa pela América do Sul e acaba se fixando no Brasil. E aí, já está mais perto da nossa realidade do jiu-jitsu gris. Antes de entrar no quinto capítulo, em que ano, mais ou menos, ele foi para os Estados Unidos, que ele começou essas excursões, e que ano que ele chegou no Brasil? Para a gente ter, mais ou menos, essa cronologia aí, esse espaço-tempo. O Codicoma, ele chegou nos Estados Unidos em dezembro de 1904, e ele chegou ao Brasil, que é uma data, inclusive, que está errada na maioria dos sites da internet. é uma correção que eu venho fazendo há algum tempo, já em algumas matérias. A data que vocês encontram na internet é novembro de 1914. Essa data está errada. Eu já documentei, já expus essa nova data, que é, nós não temos o dia exato, mas o mês que o Codicoma chegou ao Brasil é julho de 1914. Ok. Perfeito. Mais uma vez, pessoal, quem quiser um workshop, um seminário com o Fábio, é maravilhoso, eu posso lhe afirmar. Fábio excursionou aqui por Santa Cartarina, a gente promoveu aí quatro seminários dele aqui na região. Foi um sucesso, tá, pessoal? Adorou. Recomendo, hein? É isso aí. Até o quinto. Até já. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos aí.